Olá, concurseiros de plantão, aqui que eu vou falar, professor Gabriel Pacheco. Vamos seguindo aqui, né, gente, com as nossas aulas sobre fiscalização e contratos de TI, contratações de TI, auditoria de contratos de TI, enfim, não é? E aqui, gente, nesse nosso bate-papo, eu quero trabalhar com vocês intensamente sobre o quê? Os tipos de contratações que são utilizadas na tecnologia da informação, o que automaticamente vai influenciar gigantescamente no uso ou não de um pregão da Lei 10.520. Aí, galera, já vai começar a falar, pronto, Pacheco ficou doidão de vez, né? Desde quando, né, pelo amor de Deus, se a gente tá falando de tipos de contratações, a gente vai falar de modalidade. Gente, o que vocês têm que lembrar, já logo de início? Modalidade é o jogo, e o que é o tipo da contratação? O tipo da contratação é a regra que você vai trabalhar, não é? É a regra que você vai trabalhar pra poder dizer se você ganhou ou não o jogo. Não é isso? Isso. E o que eu falei pra vocês? Pacheco, você falou pra gente que em contratações de tecnologia da informação, nós iríamos utilizar sempre menor preço ou técnica e preço. Não foi isso que eu falei? Sim. E o que você já lembra da Lei 10.520, você que já estudou em contratações na administração pública? Pacheco, eu me lembro que a 10.520, ou seja, quando você fala de um pregão, você vai utilizar um pregão quando você estiver lidando com o quê? Com bem e serviço comum. Todo mundo lembra dessas características? Lembra? Agora vamos ver como é que isso se cruza dentro de uma contratação de TI. Cara, você nunca mais vai errar esse tipo de questão. Beleza? Vamos lá, então. A Lei 8666 nos traz que os tipos de licitação melhor técnica ou técnica e preço, isso no seu artigo 46, serão utilizados quando? Serão utilizados exclusivamente, ou seja, exclusivamente, ou seja, não existe uma contra-regra em relação a isso. Jóia? Para o que? Serviços de natureza predominantemente intelectual, em especial na elaboração de projetos, cálculos, fiscalização, supervisão e gerenciamento e de engenharia consultiva em geral. E, em particular, para a elaboração, inclusive, de estudos técnicos preliminares e projetos básicos executivos, ressalvado o disposto no artigo, no parágrafo 4º do artigo anterior. Ou seja, falei em melhor técnica, falei em técnica e preço, a ideia é o quê? Cara, a ideia é que nós trabalhemos aqui com coisas que dependam do quê? Do desenvolvimento intelectual de quem está prestando aquele serviço. Todo mundo pegou isso? Pacheco, peguei. Quando você abre o decreto 7174 de 2010, certo? Ele já nos apresenta uma outra característica complementar. O que é, afinal de contas, o decreto 7174, Pachecão? Ele vai regulamentar a contratação de bens, serviços de informática e automação pela administração pública federal. Mas, Pacheco, isso aqui é de 2010. É IN-04, a primeira versão dela foi de 2008. Pois é, gente. São coisas ali que andam em paralelo e o pessoal vai tentando sempre normatizar as coisas e trazer legislações específicas para que sejam trabalhadas dentro da administração pública. Então, isso aqui em relação ao ano, para trás, para frente, não influencia em nada não, beleza? Olha lá. Serviços de informática e automação pela administração pública federal, direta ou indireta, pelas fundações instituídas ou mantidas pelo poder público e pelas demais organizações sob o controle direto ou indireto da União. Beleza? Olha, a ideia aqui não é aprofundarmos o decreto 7174. Isso aqui é foco de outras pílulas de conhecimento que nós vamos trabalhar. Tá bom? Mas é pegar o quê? É pegar literalmente o artigo 9 que nós temos do decreto 7174, que vai nos apresentar qual ponto? Ó, para contratação de bens e serviços de informática e automação, deverão... Você sabe o que é deverão? Deverão é uma obrigatoriedade. Deverão é o que está falando para você o seguinte, cara, você vai ter que utilizar o quê? Você vai ter que adotar os tipos de licitação menor preço ou técnica e preço conforme disciplinado nesse decreto. Ou seja, o que que tu vai ter que utilizar como tipo quando você estiver trabalhando com informática e automação? É só menor preço e técnica e preço. Pacheco, eu posso utilizar outro tipo? Não, você não pode utilizar outro tipo. Não estou falando de modalidade, todo mundo lembra disso. Eu estou falando de quê? De tipo. Ou seja, quando você for julgar, afinal de contas, a proposta, a proposta só poderá ser julgada pelo quê? Pelo menor preço ou pela técnica e preço. Pronto, acabou, morreu Maria Preá. Todo mundo entendeu isso? Quando o assunto foi informática e automação? Beleza, Pacheco, existe o melhor ou pior para a informática? Calma que vocês vão entender quando cada um vai ser utilizado. Tudo bem? Bacana. E ele ainda complementa, gente, é claro aqui, ressalvadas o que? As hipóteses de dispenso ou inexigibilidade prevista na legislação. Parágrafo quarto. A licitação do tipo técnica e preço será utilizada exclusivamente para o quê? Bens e serviços de informática e automação de natureza predominantemente intelectual. Respeitando, inclusive, o que nós temos na lei 8666, não é? Ah, é mesmo, né, Pacheco? Você falou melhor técnica ou técnica e preço, de acordo com a lei 8666, serão utilizados para o que? Todo serviço de natureza predominantemente intelectual. Beleza? Quando da adoção do critério de julgamento técnica e preço, será vedada a utilização da modalidade convite independentemente do valor tópico que frequentemente cai em prova, tá? Acho que fica até claro, né, gente? Se é técnica e preço, não é para ser um negócio tão simples, não é para ser um negócio tão comum, né? E como você fala da modalidade convite, além do valor ser baixo, é para ser um processo um pouco mais rápido, um pouco mais ágil, tá joia? Anotaram, então, serviço de informática, serviço de informática, bem de informática, que for o quê? De predominância intelectual. Você sempre vai utilizar o quê? O tipo técnica e preço. Anotou essa? Beleza, Pacheco. Quais são os únicos dois tipos que serão utilizados em contratações de TI? Tipo técnica e preço e menor preço. Todo mundo anotou isso? Certo. E, Pacheco, onde que entra o menor preço? Por incrível que pareça, para você entender como que funciona esse esquema do tipo de contratação, a gente tem que dar uma buscada lá na IN01 de 2019, a gente tem que dar uma rebuscada também onde? Lá na própria Lei 10.520. Tudo bem? A lei, a IN01 de 2019, ela me diz o seguinte, que a fase de seleção do fornecedor vai observar o quê? Diversas legislações que nós temos. A Lei 8.666. Ah, e a nova Lei de Contratações também? Também, gente. Pode ficar tranquilo que a nova Lei de Contratações também entrará aqui, né? Com certeza, né? Mas aí nós temos todo um aparato legal ainda de atualização que precisa ser feito em relação à nova lei. Então, por enquanto, e a Lei 8.666 ainda não foi, inclusive, não é, gente? Ainda não saiu do circuito, né? Ela é uma lei que ainda está válida até os dias atuais, tá bom? Então, vamos lá. Na Lei 10.520, que é a Lei de Pregões, decreto 1.507, 3.555, 5.450, 7.174, 7.892. Tanto que vocês vão ver que na própria IN01, a fase de seleção do fornecedor é uma fase curtinha, tá? E respectivas atualizações supervenientes. Parágrafo único. É obrigatório o quê? A utilização da modalidade pregão. Você, oxe, o que ele está obrigando a modalidade pregão? É, para o quê? Para as contratações de que trata essa instrução normativa, sempre que a solução de TI for enquadrada como bem e serviço comum. Pronto. Então, qual a segunda regra que eu quero que vocês sigam aqui, ó? Primeira regra. Falou que a contratação de TI, quais são os tipos que você vai utilizar? Menor preço, técnica e preço. Quando que eu vou utilizar técnica e preço? Contratação de predominância intelectual. Pronto e acabou. Valeu? Estão pegando como é que acontece? Peguei, afinal de contas, alguma coisa que é bem e serviço comum. Entendeu? Que é de tecnologia da informação. Obrigatoriamente vou ter que utilizar pregão. Anotaram essas características? Beleza. Se vocês anotaram, seguimos aqui adiante. Uso do pregão para aquisição de bens e serviços de TI. Lei 10.520, para quem não conhece, se estiver conhecendo agora, entendeu? Sejam muito bem apresentados. Aqui meu foco não é destrinchar a Lei 10.520, mas trabalhar com os tópicos que estão relacionados a contratações de TI, não é? Institui no âmbito da União, Estados, Distrito Federal e Municípios, nos termos do artigo 37, inciso 21 da Constituição Federal, a modalidade de licitação denominada pregão. Então é aqui que nasce o pregão, não é, gente? Nas contratações com a administração pública. Para aquisição de bens e serviços comuns. Inclusive os bens e serviços comuns, que são o quê? Bens e serviços comuns de tecnologia da informação. Estão me acompanhando? Beleza, então. Olha isso aqui. Artigo 1º. Para aquisição de bens e serviços comuns, poderá ser adotada a licitação da modalidade pregão, que será regida por essa lei. Ok. Parágrafo único, sendo que a N01 já obriga, tem que utilizar pregão, não é? Beleza. Para as contratações de TI. Considera-se o quê? Bens e serviços comuns? O quê, afinal de contas? O que é o bem e serviço comum? São aqueles, gente, cujos padrões de desempenho e qualidade possam ser objetivamente definidos pela edital por meio de especificações usuais de mercado. Me conta uma coisa. O desenvolvimento de um software é um bem e serviço comum? Olha, é, Pacheco. Não à toa nós utilizamos até mesmo pontos de função. Não é, gente? Vamos pensando aí, a compra de um computador de um notebook é um bem e serviço comum? É. A compra de um servidor é um bem e serviço comum? É. Então vocês vão ver que 95%, do jeito que eu já falei, das contratações de tecnologia de informação e das compras de tecnologia de informação, caem como bem e serviço comum. Então 95% vai utilizar o quê? Pregão. Todas são? Não. Qual é a melhor modalidade para contratações de TI? Não existe a melhor modalidade, não existe o melhor tipo. Existe o quê? A natureza da contratação que você está realizando. Pegou isso? Ainda temos uma outra característica a ser levada em consideração aqui, que é o quê? E aí, onde que entra o menor preço? Calma. Olha aqui onde é que entra o menor preço. Vamos seguindo aqui. Primeiro ponto que você vai ter que entender é quais são as fases. Peguei a Lei 10.520, vocês verão que nós teremos o quê? Primeiro, artigo 3º, uma fase preparatória do pregão. Essa fase preparatória é a fase que vai fazer o quê? É a fase onde você vai planejar, não é, gente? Toda a tua contratação. Então, essa fase, inclusive, coincide bastante com o próprio planejamento da contratação que nós temos na própria IN01 de 2019, tudo bem? E nós teremos uma fase o quê? Externa, que será iniciada com o quê? A convocação dos interessados e observará as seguintes regras. Lá no inciso 10, o que ela nos apresenta? O que o artigo 4º nos apresenta? Para julgamento e classificação das propostas, será adotado o critério menor preço. Bem, pronto, é onde entra o menor preço. Entenderam? Observados os prazos, observados os prazos máximos para fornecimento, as especificações técnicas e parâmetros mínimos de desempenho e qualidade definidos na edital. Pacheco, ou seja, falei, afinal de contas, ó, vamos pegar do começo. Falei sobre licitações e contratações de tecnologia da informação. Quais são os tipos obrigatórios a serem utilizados? Menor preço, técnica e preço. Anotou isso? Anotei, Pacheco. Falei que a minha contratação, ela tem a predominância, o quê? Ela tem a predominância de quê? Intelectual, do que está sendo entregue. Eu vou utilizar o quê? Técnica e preço. Por quê? Se é intelectual, eu consigo pontuar a técnica. É mesmo, não é? Eu posso pontuar a técnica. Beleza. Estão pegando isso? Falei que eu estou contratando um bem e serviço comum. Eu vou utilizar o quê? Obrigatoriamente a modalidade pregão. Por quê? Porque um bem e serviço comum, ele tem qual característica? Ele pode ser medido, ele pode ser quantificado, pode ser qualificado pelo quê? Exatamente, gente. Por métricas e padrões de qualidade que você tem no mercado. Não é assim que acontece? Onde você obrigatoriamente tem que utilizar o quê? O pregão. E qual tipo? Menor preço. Tu nunca mais vai errar isso na tua prova. Para isso que nós estamos trabalhando aqui no TecConcursos com o quê? Com essa qualidade de aula que eu estou trazendo para vocês. Você nunca mais vai errar isso na tua prova. Pegaram como é que funciona? Anotou tudo? Pacheco, anotei. Agora, por que somente o menor preço? Gente, por que simplesmente a técnica? A técnica, não que ela não vá ser julgada. Ela vai ser considerada? Vai. Mas ela já tem um sarrafo pré-definido. Sabe por quê? Sabe os padrões de qualidade que você tem de mercado? Pacheco, sei. Isso já te trouxe a técnica. Pã! Pegou como é que funciona? Beleza. Beleza, Pacheco. Então, vamos lá, gente. Vamos seguir mais um pouquinho adiante. Artigo 5º. É vedado o quê? Primeiro ponto, né? Exigência de garantia de proposta. Gente, isso aqui não tem nada a ver sobre o quê? Exatamente. Sobre a garantia que você vai ter que pagar em percentual para que essa garantia seja o quê? Seja descontada as multas, inclusive, no futuro que você tiver. Tudo bem? Isso não tem nada a ver. A garantia de proposta é o seguinte. É você pagar para ter acesso à proposta. Isso é proibido, tá bom? Aquisição do edital pelos licitantes. Tá vendo? Você não pode adquirir edital como condição para participação do certame. Automaticamente, você não vai pagar algo para poder ter acesso à proposta. Pagamento de taxas e emolumentos, salvo os referentes a fornecimento do edital, que não serão superiores ao custo de sua reprodução gráfica e aos custos de utilização de recursos de TI. Quando for o caso. Por quê? O cara vai te fornecer o edital? Vai, mas ele não é obrigado a pagar por você para que você tenha acesso a um edital impresso ou algo do gênero, não é? Artigo 6º. O prazo de validade das propostas, gravem isso aqui. O prazo de validade das propostas na modalidade pregão será de quem? De 60 dias, se outro não estiver fixado no edital. Outro ponto. O que te diz especificamente se você vai utilizar pregão ou não? Bem e serviço comum. Contratação menor preço. Não tem nada a ver com valor. Não tem nada a ver com valor. Qual é o tempo que você tem? Prazo de validade da proposta. 60 dias. Tudo bem? Decore essas características. Eu tenho certeza que vai cair na questão que você estiver resolvendo aí. Decreto 5.450 de 2005. O que ele nos traz? Regulamento pregão na modalidade ou forma eletrônica. Para o que? Aquisição de bens e serviços comuns e da outras providências. E o que ele nos reforça? Nas licitações para aquisição de bens e serviços comuns, será obrigatória a modalidade pregão, sendo preferencial a utilização da sua forma eletrônica. E dali em diante você entra em todo o esquema do comprasnet, né? E por aí vai. Que não é foco aqui da nossa discussão. Ok, senhores? Ok, Pachacão? Ó, temos aqui, gente, um ponto primordial, que é a parte de registro e notificações de regularidade. Não vou tratar com os senhores nessa aula aqui, tá bom? A gente vai parar agora, aqui nesse momento. Ok, pra quê? Pra que eu tenha o quê? Uma aula específica falando sobre tipos. Tipos específicos de quê? Tipos de licitações, né? Que são utilizadas, onde? Nas nossas compras de bens e serviços de TI. E dali em diante eu entro em um módulo, né? Um bloco mesmo que seja um pouquinho menor. Só pra gente poder especificar como que a lei 8666, entendeu? Nos apresenta o quê? Como que você vai, afinal de contas, o quê? Ter o registro das suas sanções, inclusive, né, gente? Registros aí, né, gente? Dos pontos que serão, deixa eu até passar aqui, ó. Registro das suas irregularidades, notificações. Tudo bem? Assunto do nosso próximo bloco. O Pacheco vai ficando por aqui, galerinha. Aquele grande abraço, viu? Até logo. Tchau.